Salve galera, a BiniPlays aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera, estou aqui com a minha série de Pokémon Ultra Head Green E hoje já cheguei aqui na cidade de Selenton, se eu não me engano É Selenton produção Espera aí, espera aí Porque estou muito esquecido Falta 4 É, Cerulian, eu estou muito, estou viajando, estou viajando O más, mano, dessa hack, vale muito a pena jogar ela Mesmo que seja o Fire Head, os detalhes do mapa é incrível Tem aqui, ó, o Sharpido E o Gairados aqui, mano, isso que eu mais gostei, mano Então, aqui, ó, vamos detonar aqui, ó O ginásio da Misty Nossa, entrei no ginásio, aqui a Misty, vou batalhar com ela Tá de tiração, mano Então, vamos lá Eu sei que nessa hack, ela só está usando dois Pokémons E eu já derrotei aqueles dois carinhas Quer dizer, um menino, uma menina, um todo peladão E... Ah, esse Pokémon já bati nem uma vez Só vai ser esse aqui, ó Marreu Aí, ó Foi super efetivo Já sobe o level 23 Alomona, que porra de Pokémon é isto, meu? Ah Leva Usou proteção Mas não foi por causa da proteção Bora insistir aqui Porque não vai dar certo, né? E o pai que ela usa poção, essa Hidropump Aí, ó Super pôntil Mano A Misty, véi E o general É, o raio americano, né? Eu não considero ele um dos verdadeiros Treinadores Pokémons Porque, tipo, quando leva o dano Quando você acha que vai ganhar Não Os bichos estão com as poções Neles Nos Pokémons dele E eles recuperam vida Então, ok Eu já venci A Misty Ganhei um jerobisco Já saltei a mulher E agora Consegui as minhas Segundas signas E agora Todo Pokémon level 30 Vai me obedecer, mano E eu ganhei Um negócio É Um HM HM não é Não Mas TM não é Sei lá Eu acho que é HM mesmo De Waterpool Bora curar os Pokémons E bora enfrentar O Gary Bora lá Curamos os Pokémons Vamos Ali no Gary Ah, Black Quatro Pokémons Versus dois Pokémons Primeiro mandado Vai ser Pikachu Herzolive Hitkill Meu irmão Avupix Nossa, ele vai ter um Nine Tails, mano Yes Bora tocar aqui Bora botar um Ninja Ninja não Frogger Desalbediente Tá, porra Mas agora tá Albediente, ó Waterpools Agora tá confuso Em confuso Se machucou Aí, ó Mais uma vez Waterpools Mano Uns Pokémons Meus Se eu, tipo Tivesse Pokémon Favorito, mano Eu teria que fazer uma lista Eu não vou trocar não Vou deixar ele mesmo Pra pegar uns levels Teria que fazer uma lista Porque eu gosto do Green Ninja, mano Eu gosto do Charizard Do Mega Charizard E principalmente do Ash Green Ninja Eu gosto do Gumi, né E eu descobri que nessa versão tem Nessa Hakiron Oi, agora é um Ninja Agora tem que ficar mesmo É Waterpools Lear Então, como eu tava falando Teria que Ter uma lista, mano De Pokémon Meus Pokémons Favoritos Sem falar do Raikwaza, mano Que eu gosto pra caralho Do Raikwaza E também tem o Mewtwo, velho Fake Shake Ele me deu uma Seborré Brincadeira Ele me deu uma bodega Vixe Agora eu me ferrei Quatro Pokémon Ah, tá tranquilo Se for Se todo mundo for Essa porcaria aqui Tá tranquilo Não É Ataque Errado Mas Ainda bem que foi Nem eu Nem eu consegui Ver a Porra do Ah Eu pensando Que essa galera Aqui Ia usar Pokémon Forte E tal Pra vender O Pluck Yes Deixa eu ver aqui Bom Pluck O pack É mais fácil Do que um Pluck Então Não vou mudar Não Como eu não uso Teiko Eu vou colocar No lugar do Teiko Se eu precisar Ah, agora Metapode O cara Tá de brincadeira Com a minha cara Qual que ele vai usar Agora Vai ser um Pokémon estilo lixo É Não Não vou trocar Não Bora vencer É Não Não Tá de calor Isso aqui Não é Pokémon Não Isso não é Pokémon Isso é uma barraca Tem que nome dele Ou ele sequestra Pessoas Ah não Mano Bora aqui No segundo Se eu não me engano São cinco Ou seis Pelo que eu fiz No FireRed Ah Eu acho que eu consigo Passar isso tudo Mano Esqueci de novo Com o Pokémon Mas eu vou botar Aqui o meu Greninja Frogadish Quer dizer Nossa Eu sou Tá que rápido Que merda foi essa Tá É Um tipo Planta Levando um ataque Para um tipo Água Nunca vimos isso Ele aprendeu o que Espere Smoke Screen Não Smoke Screen Mano Smoke Screen É ruim Oh Yes Pronto Smoke Screen É ruim Trocar de Pokémon Não Vamos deixar isso mesmo Vamos mandar um Outer Pulse Uma coisa que me deixa Impressionado É que As insígnias Mano Elas tem Poderes Bora lá Agora o terceiro Dois Pokémon Sheldrin Herzl Liv Yes Agora bota Grandinja Ninja Frogadish Quer dizer Tranquilo Só usar Tá que tipo Elemento Que já vai Ou vai Ou vai Ou vai Pronto Três e nove E eu acho Que esse é o último Né Aí ó Como Eu acho Que tem um carinha Ali Que vai tentar Me convencer Eu sei Que essa fila Aqui É tipo Pra se tornar Da equipe Rocket Então tentando O cara ali Vai tentar Me convencer A se tornar Um da equipe Rocket Rock Ruff Yes Bota aqui O Grandinja Grandinja Não Mano Frogadish É que eu quero Muito evoluir Lá Eu acho Que ele só Evolui Nossa Vacilei Eu acho Que ele só Evolui No level 30 Se eu não Me engano Só que Em vez De ele virar Um Grandinja Não Ele vira O Ash Grandinja Que é Como se fosse Uma mega Evolução Só do Ash Com o Grandinja Ah Um Pokémon Monkey Ainda é um Monkey Ainda vou usar Peck Mano Fraco demais Agora tem Esse carinho Ganhou um Nugget Não Não quero ser Um criminoso E um E um Yungus Ah Meu Deus Meu Deus Já foi Já foi E o Zubat Mano A equipe Rocket Eu não sei Eu não sei Como é Como é Que eles Se consideram Uns Bandidão Da quebrada Com um Pokémon Fraco Na MT Lua Por exemplo Aquele lugar Lá É de você Ter depressão Passar raiva Que é um buraco Que toda hora Fica parecendo um Pokémon Se você não usar O Repel Os Repelentes Tá Se eu não me engano Ainda tem Essa treinadora Aqui Stuffle Ah é Esse Pokémon Aqui Que é o Stuffle Eu vou mandar Um Pokéball Nele Que tem um carinha Ali Trocando ele Por um Type Nu Type Nu Que é um Pokémon Feco Eu tenho 15 Só vou gastar 2 Com esse Pokémon É Ele não entrou Se eu for Obrigado a te bater Eu sinto muito Deixa eu ver Se o Pluck Não mata É Mas Foi super efetivo É só Eu gastei 2 Pokéballs A toda Então 2 Pokémons Contra 2 Pokémons Aqui Já vai ter Aquela Treinada Básica Pluck Pronto Bora trocar De Pokémon Bota o Green Ninja E Angus E os Water Pools Green Ninja Não Frogger É Pronto Passa a grana Pra cá Só falar da manhã E agora Eu sei que aqui Eu tenho que encontrar O Bills Pra pegar O lance Do barco Do C.A.N Mas O barco Do C.A.N Vai ficar Pra outro vídeo Então Você curte o vídeo Assistiu até aqui Deixa o seu like Se inscreva No canal Então é isso mesmo Valeu Falou E fui Tchau